MÚSICA 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 — O que tu rebias com os lindas? — O que tu rebias não juro? — O que tu rebias não acabou? — Me molha? — O que tu rebias? — S Sod Tex vc... — O que tu rebias? O resto, o resto O resto, o resto O resto, 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 o resto Eu vou me ver com a tua mão Direto pra qualquer lado Eu vou me ver com a tua mão Eu vou me ver com a tua mão Eu vou me ver com a tua mão Uau, tá bom!